Briga de rua, o que você precisa saber para chegar em casa inteiro? Shalom Caveira, tudo bem? Wesley Gimenez, hoje vamos falar sobre estratégias para você vencer uma briga de rua. Claro que a melhor solução é evitar o combate, porém nem sempre é possível. Há pessoas que só querem confusão, elas não querem conversar. Há muitos valentões aí, você conhece algum? Eu conheço vários, já presenciei muita covardia. Então, quando a briga é inevitável, você vai querer ser o cara que vai chegar inteiro para a sua família. Aquele ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam, não é uma verdade. Se um quiser, sim, haverá briga ou um espancamento. Então, é bom que você saiba como se defender ou como defender a sua família. Vamos falar sobre algumas dicas que você precisa captar e inserir na sua capacidade de defesa pessoal. Antes, se você quiser saber onde tem uma escola aí na sua cidade, quer comprar o nosso uniforme, a nossa camiseta e conhecer os nossos treinamentos 100% online, acesse o nosso site www.cramarcaveira.com.br Sem mais delongas, vamos lá. Primeira dica, uma das mais importantes, controle a distância do combate. Você precisa entender que quanto mais longe você estiver do inimigo, mais difícil dele te acertar ou de alguém te surpreender. Então, o Otávio está me ameaçando. Primeira coisa que eu faço, me posiciono e me mantenho afastado. Cara, para trás, fica aí, para trás. A essa distância, eu tenho uma margem muito maior para me defender. Qualquer golpe, dá um golpe, Otávio. Um simples passo, eu consigo sair, eu consigo fugir, correr, eu consigo interceptar, eu consigo bloquear. Porque eu tenho um tempo maior para visualizar e responder. Outro fator importante, quando nós falamos da distância, é que uma briga de rua é guerra. Tira da sua cabeça os conceitos de competição, de honra, de regras. Na rua, é um, são dois, três contra você. É covardia. É covardia. O cara, muitas vezes, pode sacar uma faca e te dar uma facada de surpresa na traição. Você pode estar lutando com o cara, chega um amigo dele do lado com um bastão dando uma paulada na sua cara. Agora, você não acredita nisso? Com certeza, você já ouviu casos assim. Espero que não seja você a vítima. Então, controle a distância, porque primeiro, eu consigo me defender mais facilmente. Segundo, eu tenho um campo de visão muito mais privilegiado. Então, eu estou aqui cotado, me afastando. Se qualquer amigo dele se aproximar, eu tenho um tempo muito maior. Eu consigo ter uma percepção, o cara está chegando ali com uma faca, eu vou para cá, eu corro para lá. Se você estiver no confronto aqui, você perde esse raio, esse raio visual. Porque o seu foco está muito concentrado na ameaça imediata. Você perde o ambiente. Então, controle a distância é fundamental para que você consiga se defender bem. Bem, segunda dica que eu te dou é, proteja os seus pontos mais vulneráveis. Vamos trabalhar com as estatísticas. Nós sabemos, então, que a maior parte dos golpes nas ruas em combate, é uma briga de rua, são na cabeça. Aqueles socos abertos, chute, paulada, é na cabeça. A gente costuma dizer que o tronco, os braços e as pernas podem ser de ferros. O tronco de barro e a cabeça é sempre de vidro. Ou seja, você precisa protegê-las, você precisa protegê-las sempre. E aonde você se protege? Principalmente queixo, mandíbula, têmporas, nuca, enfim, quase que a cabeça inteira. Vou te dar algumas dicas aí. Vamos começar pelo queixo e pela mandíbula. Mantenha os seus dentes cerrados. Assim, trava a mesa, trava. Está vendo que eu estou falando difícil aqui? É desse jeito, dentes cerrados. Porque qualquer golpe que você tomar com a boca aberta, falando, vai quebrar o seu queixo com facilidade. Boca aberta, mais soco, mais qualquer impacto, quebra fácil. Ok? Então, trava. Cerra os seus dentes. Segundo ponto. Abaixe o seu queixo. Levante levemente os seus ombros e espalme as mãos ou feche as mãos na linha da sua cabeça aqui, ó. Desse jeito, o meu queixo está muito protegido. Dá um cruzado, tá? Ó. Meu queixo está protegido caso a minha guarda fale, né? A minha guarda fale. Então, controle a distância, protegi as regiões vulneráveis, queixo, têmpora. Como eu protejo a minha têmpora? Eu coloco o meu antebraço. Aí eu vou usar mais quando o combate está mais próximo. Eu vou proteger aqui, ó. Eu levo a minha mão na nuca e o meu antebraço, protegendo toda a parte temporal, queixo, mandíbula, maxilar. Porque dá lá alguns socos na cabeça, tá? Vai, vai batendo. Dificilmente ele vai ter poder de nocaute, tá? Então, primeiro, distanciar. Segundo, proteger os seus pontos mais vulneráveis. E a terceira dica, pessoal, existe muitas outras dicas que eu vou deixar para você de brinde num e-book, que é só para quem é inscrito aqui no canal. E no final desse vídeo eu vou te dizer como você pode ganhar o nosso e-book de como vencer uma briga de rua, que para quem é inscrito vai ser totalmente grátis, só para quem ficar até o final do vídeo. Então, vamos lá. Terceira dica. São várias. Hoje eu vou me concentrar só nas três primeiras. Bata aonde machuca. Não. Tem a regra. Tire da sua cabeça regras marciais. Então, se você puder bater primeiro, bata primeiro. Se você puder bater no queixo, bata no queixo. Se você puder chutar o testículo, chute o testículo. Se você puder dar uma cadeirada, dê uma cadeirada. Tire da sua cabeça conceitos de regras e honra. Estou dizendo para você sair matando e machucando as pessoas? Claro que não. Estou dizendo que numa briga inevitável, onde um valentão, um covarde, um criminoso quer te espancar, quer te agredir, quer te matar, eu quero que você seja o cara que chegue inteiro para a sua família. Então, você viu que o combate é inevitável, o cara rompeu a sua barreira de segurança da distância, o cara está tentando te golpear, ou está na iminência de te golpear, ou está querendo pôr aquele peito no peito, cabeçona para frente. E você sente que ou você aproveita a sua oportunidade ou você vai tomar pior. Às vezes ele está em dois, três. Você vai esperar os caras te baterem. Às vezes é um testículo aqui, soco na garganta do outro, já eliminou um, dois, ficou um contra um. Às vezes o cara chega muito perto, pum, cabeçada no nariz dele, já saiu um. Já estou um contra um. O cara está muito agressivo. Testículo, você bate primeiro, você bate quando ele está falando com a bocôna aberta lá. Ele está, seu filho da manha, vou te matar. O cara abrindo a boca, você bate primeiro. Um simples jab, sem nuva, com a técnica correta, com o cara despreparado. Ou seja, ele não está esperando o seu ataque. Você tem poder de nocaute, poder de machucá-lo muito com um simples, pum, jab, se pegá-lo de surpresa. Está em dois, três, menos um. Vai sobrar dois. Menos ruim dois contra um do que três contra um. Então, estou lá, testículo, pego uma cadeira, arma. Então não tenha pudores no combate real. Você precisa ter limites, lembre-se. Você precisa agir amparado pela lei. É claro, é óbvio. Eu só vou fazer isso se for estritamente necessário. Se você não entende sobre lei de legítima defesa, recomendo que leia o nosso livro Manual Caveira de Defesa Pessoal e Combate. E também falaremos sobre isso no e-book grátis, de brinde, que eu vou deixar só para quem é inscrito no canal, que fica até o final do vídeo. Então, distância. Proteger suas áreas mais vulneráveis. E atacar sem regras. Atacar primeiro. Usar uma cadeira, usar o ambiente a seu favor. Enfim, não ter regras. São chaves que vão aumentar muito a chance de você chegar na sua casa inteiro, chegar vivo para a sua família. Entre o criminoso e o cidadão, eu sempre vou torcer para o criminoso perder esse combate. E você? Qual a sua opinião? E para você que quer aprender mais sobre briga de rua, eu escrevi um e-book especial. São muitas páginas de dicas valiosíssimas de como vencer uma briga de rua, que eu vou disponibilizar de graça para você que é inscrito aqui no nosso canal. O link é o primeiro link aqui dos comentários e também na descrição desse vídeo. E aí, gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos e vencer caveira!